Salve, salve galera, mais um vídeo aqui do canal Manipkart, mais um react Ou vamos reger mais um beat aí, e dessa vez vamos reger o beat de Wake Up 2022 Freestyle, tá ligado? Da... São caras da de gang aí, e são muito bravos mano E vamos ver se esse vídeo aqui, sem mais de longa, deixa aquele like aí, se inscreva no meu canal Pra ter metade de 5 mil inscritos, e sem mais de longa, vamos ver o que Wake Up trouxe aqui mano 1, 2 e 3, mano 1, 1, ha, a white Pelo papá, isso é muito bom Mano, eu sei que isso é verdade Mano, parece grego Mano, esse cara é bravo Mano Mano, esse cara é bravo Mano, esse cara é bravo Isso é bravo Cheio de coladinhos O meu pescoço pensa um cile de ouro Vejo tanta puta querendo minha pica Moleque sua bich também tá na lista Jogando meu jean Vejo tanta pussy, eu falo de gangue, porque eu sou de gangue Pulando bloc, quero sentir de foda moleque, só te me ame não temida, bitch Uh, Hawaii, uh, eu sou de gangue, cuidado moleque, lup, bitch Uh, why, uh, gang, 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 let's go, bitch Uh, why, uh, why, uh, this guy, yeah, man Oh, the gang, uh, ooh, lup, bitch Man, the gang, man, trap moz, this trap moz, man, totalmente mozambicano, man, muito daora Gostei da parada, muito original, tá ligado, muito original, man Vou deixar o link da música aí embaixo, vocês assistirem o vídeo na outra realidade, tá ligado Muito legal essa parada, man, nunca vi igual aí, do Moçambique, man, falando de droga, de bitch, de money, de man É nojo aí, deixa que like, youtube, nosso vídeo, game, game